Música No final da tarde de sábado, a Polícia Militar de Cacual recebeu informação pela Central de Operações de que um homem teria sido encontrado morto em uma residência na rua Presidente Prudente, no bairro Industrial. Em posse das informações, os policiais se dirigiram ao local, onde foram informados por familiares que a vítima estava morta dentro do quarto e a causa seria por enforcamento. Chegamos no local aqui e conseguimos contato com a irmã da vítima. Essa nos relatou que estava sem contato com seu irmão desde quinta-feira e tentava ligar, mandar mensagem e ele não respondia. Aí ela chamou o seu genro e sua filha e vieram aqui no local. Aí o genro dela viu que o portão estava apenas encostado no portão da residência. Aí entrando na residência viu que as portas estavam abertas. Aí no interior da residência ele percebeu também que só havia uma porta fechada e que era do quarto da vítima. Aí ele encontrou um molho de chave em cima da mesa e tentou abrir essa porta e uma das chaves abriu essa porta. Aí ao abrir a porta ele encontrou a cena de um cidadão jogado ao chão em estado de decomposição já sem vida. Mediante a situação, a equipe de investigação da Polícia Civil foi acionada, onde recolheu alguns objetos que estavam próximos ao corpo da vítima para passar por exames periciais. A perícia recolheu e apreendeu alguns objetos aqui no local de cunho sexual e vai ser investigado posteriormente pela Polícia Civil. De acordo com a família, o último contato com a vítima foi na quinta-feira, há cerca de dois dias. Depois disso, ele desapareceu. Na tarde de hoje, foi encontrado morto no chão do quarto por familiares. O homem foi identificado como Cícero José Ferreira, de 59 anos. A polícia trabalha com a suspeita de um crime de latrocínio. A gente estava sem o contato dele, a gente ligava, não conseguia e tal. Aí eu falei, vamos atrás, vamos ver o que é. Ontem à tarde, eu estive aqui na frente da casa dele, eu falei, vou lá ver. Aí cheguei, chamei, o cachorro veio, conversei com o cachorro. Eu não entrei, eu falei, não tem como eu entrar aí dentro, né? Aí passou ontem à noite, aí quando passou hoje o dia, agora a tarde, eu falei assim para o Júlio, que ele é o namorado da minha filha, vamos lá para a gente ver se o tio Cícero chegou, né? Aí eu falei, aí quando nós chegamos aqui, eu falei assim, vamos dar um jeito de entrar. Aí ele falou assim, ah, eu pulo aí a cerca, mas aí o portãozinho estava aberto ali. Aí ele entrou e quando nós chegamos, a porta da sala estava aberta. Aí a porta da sala estava aberta e a gente entrou e aí a porta do quarto estava fechada, de chave. Aí ele achou a chave e abriu e aí presenciou o que a gente jamais gostaria que fosse, entendeu? Cícero era uma pessoa muito querida por todos. Ele era funcionário público do quadro federal e estava prestes a se aposentar. A irmã da vítima, em conversa com a nossa equipe, falou dos planos do irmão e não conseguiu conter a emoção. Olha, o coração fica partido, é dor, só dor. Não tem outra explicação, não tem. O que a senhora espera daqui para frente? Ai, sinceramente, eu não consigo nem raciocinar, eu não consigo nem pensar, porque meu irmão tinha muitos planos, muitos planos. Ele estava reformando a casa dele, estava com muitos planos e agora a gente sente que foi tudo desmoronado, entendeu? Esse é o sentimento. Tudo o que sobra agora para a família são as boas recordações de uma pessoa do coração imensurável e a tristeza em presenciar a crueldade que foi feita com Cícero. As cobranças são de justiça. Ele era um irmão assim, é assim que eu tinha muito, muita consideração, a gente só vivia junto, a gente... Sabe aquele irmão que você tem aquela maior afinidade? Era ele. Agora espera justiça, né? Ah, espera justiça, sabe? Porque está nas mãos de Deus agora, né? A gente não pode fazer mais nada mesmo. Agora a gente não sabe como é que uma pessoa faz uma coisa dessa, uma pessoa tão boa, tão maravilhosa como ele era. Não dá para entender. De acordo com o sargento Fabiano, da residência foi levado alguns pertences e, por isso, a suspeita de um crime de latrocínio. Ele também foi levado do local hoje aqui uma motocicleta que era de propriedade dele e o aparelho celular dele. Após todos os trâmites realizados pela perícia técnica, o corpo foi liberado à funerária de plantão. Até o presente momento, o autor do crime não foi localizado.